Fala pessoal, eu sou o Clécio e sejam bem-vindos de volta a nossa série Criando um jogo de plataforma 2D na Godot No vídeo anterior nós tínhamos criado a câmera Nosso jogador já é acompanhado por ela Nós conseguimos ter um cenário bem mais amplo Mas caso você não tenha visto esse vídeo Eu recomendo que você acesse aqui no link a playlist completa Para conferir o que nós temos até agora E nesse vídeo nós vamos criar o fundo do nosso jogo Com um sistema chamado Parallax Como vocês podem ver aí na tela Onde essas nuvens estão se movendo E também o cenário vai sendo reproduzido sequenciamente de forma contínua Mas antes eu quero te convidar a curtir esse vídeo Comentar caso tenha gostado Ou de repente ficou alguma dúvida referente a este ou outro vídeo da série Compartilhar se puder fazer E se possível se inscrever para apoiar o nosso canal Sem mais, vamos para o vídeo Eu já estou aqui com a Godot aberta E a primeira coisa que nós vamos fazer Aqui no nosso nível É adicionar dois tipos de nós O primeiro deles é o tipo Parallax Background Que é esse branco Não confunda com Parallax Layer E o outro, agora sim, o Parallax Layer Que vai ser filho do Background O que acontece O Parallax Background é como se fosse um contenedor de camadas Parallax Layers Então perceba Aqui eu tenho o Background Parallax E aqui eu tenho Layers para cada um O que me permite que eu tenha várias camadas Fazendo com que cada um se movimente em uma velocidade diferente uma da outra Criando a impressão tridimensional que nós temos Quando estamos no mundo real Tá bom? Já criei essas duas E agora eu vou para um site Vem comigo Estou aqui no site do it.io E nós vamos pegar esses assets aqui Deixa eu até mostrar o nome do criador É o Graphics Kid Vou mostrar a página dele aqui também E quero aproveitar e já fazer os meus agradecimentos a ele Porque tem feito esse trabalho muito legal Top demais, tá? Tem inclusive personagens Tem um pack muito completo Nós não usamos ele Nós usamos apenas o cenário aqui Vamos usar esse cenário aqui dele Então eu já fiz o download Mas para quem é a primeira vez que acessa o it.io Basta clicar em Download Now Se puder fazer uma oferta Algo para ajudar Que eles oferecem isso de graça O Graphics Kid não cobra para você usar isso no seu jogo No seu protótipo Mas se não puder Você clica em No Thanks E Take Me To Download Vai fazer o download normalmente Tá bom? Eu já fiz o download previamente Então vamos voltar para a Godot Então já estou aqui Com os meus assets importados na Godot Aqui na pasta Terrain Eu tenho 5 camadas Cada uma delas numerada devidamente Para a gente saber a ordem E agora eu preciso trazê-las Para a camada Parallax Para o Parallax Layer aqui O Parallax Background tem algumas funções aqui Algumas propriedades no inspetor Mas nós não vamos trabalhá-las agora Vamos para o Parallax Layer E o que eu preciso aqui? Eu preciso de um Sprite Então vou adicionar um novo nó Do tipo Sprite Aqui E por que eu faço dessa forma? Para garantir que a posição do Sprite Esteja certinho Com a posição do Parallax Layer Agora eu vou arrastar a minha textura Para o campo Texture Aqui Perfeito E para que o nosso Parallax funcione bem A gente vai ter que desabilitar essa opção Centered Está vendo aqui em Offset? Eu vou deixar dessa forma habilitado Para vocês verem do que se trata Não pulem isso É importante vocês entenderem Então do jeito que está aqui Só para vocês entenderem Depois a gente vai deixar do jeito correto Com o Parallax Layer selecionado aqui No Inspetor Eu vou em Motion Porque se eu der o Play agora Não vai mudar absolutamente nada Continua tudo igual Eu me movo E a imagem lá está estacionada Parada Mas eu quero que ela continue se Propagando E para isso eu vou usar uma propriedade chamada Mirroring Que é essa daqui Como que eu vou fazer? Eu vou colocar o exato valor em X ou Y Dependendo do que eu quero duplicar Do que eu quero espelhar Para que ele repita isso dinamicamente Para saber o tamanho Eu dou dois cliques aqui na minha imagem Ele vai revelar O tamanho da minha imagem em largura é 288 Como eu quero que ela se repita exatamente no eixo X Que é aqui Então eu vou colocar em Mirror X 288 Que é o valor dela Olha lá Está perfeito Está vendo? Só que Fora de posição e com esse glitch Percebe que demora um tempo para criar? Nós temos que consertar isso Primeiramente Voltando agora no Sprite Tirando o Center Olha lá Já foi para a posição perfeita que nós queremos Alinhado pelo topo esquerdo Aqui Mas o glitch ainda continua Vou mostrar para vocês Chegar lá no final Olha lá O glitch ainda acontece Isso acontece porque a nossa imagem Está exatamente do tamanho da nossa tela E a gente não quer dessa forma Então nós vamos aumentar um pouco isso Vamos aqui Com o Sprite selecionado em Transform E vamos multiplicar por dois Então o scale vai ser dois e dois Ok? Já sumiu Ela foi aqui para baixo Com isso a gente já sabe que ela tem que subir um pouco E quanto ela tem que subir? Ela tem que subir Se não me engano Menos 150 Isso que eu tinha visto aqui Exatamente Acho que um pouco mais até Menos 170 Deixa eu ver 150 É isso mesmo Essa linha 140 160 160 Tá 160 É o ideal Que a gente tenha esse corte perfeito Tá E com isso A gente vai ter Um pequeno Uma pequena correção agora Com o nosso Glitch Olha lá Percebem que aqui Está emendando Vocês conseguem ver Que está errado o encaixe Isso acontece porque Como nós multiplicamos por dois A escala Nós precisamos ajustar Também o nosso Mirroring Por dois 5, 7, 6 E agora Não tem mais aquele glitch Ou encaixe Equivocado E também A gente consegue perceber Que está perfeito Vamos agora adicionar As outras camadas Eu vou apertar Ctrl D Com o paralaxe selecionado Aqui ó Criei uma Outra Outra E outra E só vou substituir Os sprites Vamos lá Pronto Todos estão aqui Só que estão em ordem Errada Porque lembra que eu falei Quem está por baixo Aparece por cima Então eu preciso inverter E já vamos renomear Sky Essa daqui É Clouds Cloud Mountain Ok Aqui nós temos Deixa eu ver Essa daqui São as nuvens mesmo Clouds E aqui nós temos Trees Mountain Mountain Trees Ok E aqui nós temos For For KFG For Ground Trees Ok Agora está na ordem Correta E se nós Testarmos Está tudo Funcionando Perfeitamente Olha que legal Mas ainda não tem O efeito paralaxe Realmente Não tem o efeito Paralaxe Por que? Porque nós ainda não mudamos A escala De deslocamento De cada uma das camadas Olha lá Está bem legal Vamos fazer isso agora? É bem simples Bem simples A gente vai poder até Tirar esse cenário Depois do Style Map Como que a gente vai fazer? Eu tenho que pensar o seguinte Aqui em Motion Cada uma das camadas Paralaxe Tem o seu próprio Motion Olha aqui O Mirror já herdou Do que nós fizemos Mas o Motion A gente vai trabalhar Da seguinte forma Cada valor de Motion Vai se trabalhar De forma decrescente Porque o que está Mais perto do Jogador De nós Somos observador Tem que se mover Mais rápido Do que está longe Então Aqui no nosso For Ground Trees A gente vai colocar 0.8 São valores que eu já testei Opa Aliás Aqui no Y A gente vai deixar Como um mesmo 0.8 Só apenas no X Que é o que a gente Que se mova O Mountains Também A gente vai mudar o X Para 0.7 E o Clouds Perceba que são essas Essas Clouds Mountain Aqui na verdade Deixa eu jogar até Para trás aqui Porque essas Clouds Vão ficar para outra coisa E esse Clouds Mountain Vai ser 0.6 Se nós testarmos agora Já temos esse efeito Bem legal Olha só Vocês conseguem perceber Que cada Elemento está se movendo Numa velocidade Diferente Isso é o efeito Paralax Tá Eu posso trabalhar Com o valor de Y Posso Sem nenhum problema Eu vou fazer isso agora Para vocês observarem A diferença aqui Tá Vou fazer isso com O Clouds Mountain Está aqui Confirmar É isso mesmo Colocando 0.8 Vocês vão perceber Que ela vai ficar Um pouco mais baixa Agora Olha Já está mais baixa E ela se move Também Para cima Olha lá Para baixo Porque eu desci E Para cima Então de repente Pode ser interessante Isso aqui Eu acho que eu vou até Manter Nos Clouds Essa opção Bem legal né E agora O que que falta Falta com que Nós demos um ar de graça A essas nuvens Estão muito estáticas Vamos fazer isso Através de Shader Como essa aula Não é propriamente De Shader Eu não vou entrar Em muitos detalhes Sobre o que é Mas resumindo bem Enquanto eu falo Vou aproveitar Para limpar isso aqui Resumindo bem Um Shader É um conjunto De informações Ou um script De certa forma Conjunto de funções Que trabalham Efeitos visuais No nosso jogo Como por exemplo Simulação de água Simulação de neblina Simulação de chuva Ou mesmo Movimentação de alguns elementos De sprites Por exemplo Grama E no nosso caso As nuvens E é o que nós vamos fazer agora É importante porém Que nós notemos Que esse shader Nós vamos aplicar Nessas nuvens aqui E não nas nuvens da montanha Que são essas aqui Certo? Então eu vou Em clouds Vou abrir E vou no sprite Com o sprite selecionado Eu vou aqui No inspector Encontro a propriedade Material E vocês vão notar Que ela está vazia Está empty Vou clicar sobre Escolher New Shader Material E já vai aparecer Essa pré-visualização Do material Na esfera Eu clico nela Esconde Ou abre E abrindo aqui Eu vou em shader Onde está empty Clico e escolho novamente New Shader E clicando em shader Ele vai abrir Este editor Que logo de início A Godot informa Que tem um erro Porque é esperado Um tipo de shader Um shader type E os tipos válidos são Canvas Items Para 2D Particles Para sistema de partículas E o Special Cap Para 3D Como o nosso jogo É 2D Nós vamos escolher Um Canvas Items Então Vou editar Shader Type Canvas Item Ponto e vírgula Para encerrar Ok? Então eu vou precisar De duas propriedades Que vai trabalhar O nosso shader A primeira delas E eu vou colocar A palavra reservada Uniform Vocês vão ver por que Vai ser a direção É do tipo Vec2 E o nome Direction Tá? E vai receber Um Vec2 Também Sendo 1 Que é o valor No eixo x E 0 No eixo y Que nós queremos Que ela se movimente Na direção horizontal Ok? Outra propriedade Também Com a palavra reservada Uniform Mais o tipo Float E com o nome De Speed Vai ser a velocidade Com que o nosso As nossas linhas Vão se mover E inicialmente O valor vai ser De 0 0 2 F Tá bom? Depois a gente vai conseguir Mexer isso no inspetor Eu vou mostrar pra vocês Com isso E apesar de parecer Complexo É bem tranquilo Essas linhas Eu vou criar Uma função Void Fragment Abre e feche Parênteses Abre e feche Chave Vou quebrar aqui Só pra ficar mais fácil A visualização E aqui dentro É onde eu vou passar As instruções Que eu quero que o meu shader Execute O que eu quero Que ele trabalhe A cor Da minha textura Que é o color Igual a nossa textura Tá? Agora em letra minúscula E depois a própria textura Que é o sprite Mas já em letra maiúscula E o outro parâmetro Vai ser o UV Mais A direção Direction Multiplicada pelo tempo Multiplicada pela velocidade Só que ao fazer isso Percebam As nossas nuvens somem A gente não tem animação Isso porque No caso das nuvens Nós precisamos De uma repetição Isso é bem simples De se resolver Nós vamos aqui Em cloud Tá? No nosso File System Vou clicar no cloud cover Que são as nossas nuvens E vou aqui na aba Import Procurar essa opção Flags Estão vendo? Flags Onde eu tenho Repeat Por padrão Desable Desabilitada Eu vou escolher Enabled E vou dar um Reimport Pra reimportar Somente com ela E aí nós já temos As nossas nuvens Se movimentando Como vocês podem perceber E continuamente Voltar aqui pra bacena E o que eu falei Sobre esses dois parâmetros Uniform aqui Direction e Speed É interessante Que sempre que nós usamos A palavra uniform Dentro do nosso inspetor Na aba material E em shader Nós temos essa opção Shader Param São os parâmetros Do shader Então eu consigo Controlar aqui Por exemplo Se eu quiser mudar A direção Vou colocar o contrário Pra vocês poderem Visualizar isso Menos 1 Tá? Olha lá Tá indo ao contrário Que está errado Nós queremos 1 E a velocidade Eu consigo controlar também Aqui ó Vou deixar como Bem alto 1 Pra vocês perceberem Nuvens mais rápidas O 0.2 Estava perfeito Tá? Vamos dar aqui O reset Inclusive E aí nós temos As nuvens Se movimentando E testando agora Temos o nosso Paralax Funcionando Perfeitamente As nossas nuvens Continuamente Se movimentando E o nosso jogo Cada vez Mais interessante Tá joia pessoal? Espero que vocês Tenham gostado também Desse vídeo Comenta aí O que acharam Desse shader Eu recomendo Que confiram lá O canal do Gonk É muito interessante O conteúdo que ele tem Estudem shader Tem bastante coisa Essa aula não foi Sobre shader Apenas pra nós Conhecermos as nuvens Tá bom? Dá aquele like Pra apoiar o canal Compartilha com quem Possa interessar E se não for inscrito Se inscreve Pra ajudar a gente E até a próxima Valeu!